Pra você ver só como a situação da segurança pública está crítica, sim! A madrugada foi de terror em terra rica no noroeste do estado. Ladrões explodiram caixas eletrônicos. Tensão, em quatro bancos da cidade. De acordo com a polícia, a ação foi simultânea e contou com a participação de mais de 20 bandidos. As explosões acontecendo por volta das 3 horas da manhã e atingiu as agências do Itaú, Banco do Brasil, Cicrede e Bradesco. Durante as explosões, dois vigilantes noturnos foram feitos reféns. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Uma caminhoneta utilizada pelos criminosos foi jogada no rio Paranapanema. Ainda não se sabe a quantia levada pelos bandidos. Até agora, ninguém foi preso.